Música Estamos começando pela TV Unifev, o programa Empreender Tecnologias. Falando desde o Labim, levamos a você no canal 55, o canal analógico da TV Unifev, as nossas informações do programa Empreender e também no canal 53.1, que é o nosso canal digital. Hoje, para conversar conosco e refletirmos um pouco sobre os cursos tecnológicos, estão aqui conosco o professor mestre Paulo Rogério da Silva Cecílio, a professora mestra Marisa Aparecida Ferreira, o Paulo é coordenador do curso de Fabricação Mecânica, a Marisa, coordenadora dos cursos tecnológicos de gestão de recursos humanos, logística e gestão comercial. O professor mestre André Teruia Eichenberg, que é coordenador do curso tecnológico de produção multimídia. E a professora Maria Aparecida Viola, ela que é coordenadora do curso de gastronomia da Unifev. Mais uma vez, sejam bem-vindos. É sempre bom ter os tecnológicos, principalmente pelo fato de que esse projeto do Empreender Tecnologias foi retomado desde 2014. E de lá para cá, recebeu também o codinome Programa Empreender Tecnológicos. E passamos a fazer muitas abordagens de temas de tecnologia. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância do estudo. Começamos assim. O que vocês podem dizer a respeito da importância do aluno que terminou o terceiro ano, ele iniciar os estudos a nível superior? Por que é importante isso para a formação dele? Podem começar. Vamos lá? Quem começa? Vamos lá? Bom, acho que o estudo na vida do ser humano, para mim é prioridade de um, tirando a saúde em si. Com saúde, sem saúde a gente não faz nada. Mas eu acho que o estudo é de uma importância fundamental. Todas as pessoas darem sequência em seus estudos. De repente pode ter havido algum momento na vida delas que não tiveram que parar. A gente entende. Mas nunca deixar de estudar. Isso é de extrema importância. Quem teve a condição de seguir os estudos, estuda até hoje, já tem um diferencial. Quem por um acaso parou e pensa em retomar, eu só deixo uma dica de não desistir. Sempre está estudando e buscando aprimorar os seus conhecimentos. Porque o conhecimento é a única coisa que o ser humano leva para onde ele for. Então eu vejo isso de extrema importância. Não sei se isso roga da opinião de cada um, mas eu acho que é fundamental. Então quem por um acaso está vendo o nosso programa e acha que deve ou não, está na dúvida entre deve ou não voltar a estudar, eu acho que o não tem que ser subtraído. Tem que voltar a estudar e dar sequência e, se tiver condições, buscar alternativas para aprimorar os seus conhecimentos. E o jovem do terceiro ano, está finalizando o ensino médio? Eu acho que é um processo também natural do mercado hoje. A exigência de ter um ensino superior. Eu acho que para o jovem, ainda mais para os cursos tecnológicos, que depois nós vamos falar um pouco, mas enfim, há uma transição do ensino. Então você se aprimora um pouco, depois você pode desenvolver outros estudos ou se aperfeiçoar. Mas para o mercado de trabalho, propriamente dito hoje, é uma necessidade quase que para todos. Então assim, o parar de estudar, seja por uma questão financeira, por um motivo pessoal, da família, enfim, num segundo momento, obviamente que ele se torna extremamente importante para uma adequação ao mercado, que exige hoje do jovem. Então é sempre importante colocar para ele, dele buscar pelo menos um aprimoramento e dar continuidade sempre. Hoje é base para a educação. E é muito comum, às vezes, também o jovem pensar entre estudar e pagar a mensalidade, de comprar uma moto, fazer um investimento. A gente já teve a oportunidade de ver muita gente e depois se arrependeu de fazer essa opção. Porque para manter no mercado de trabalho hoje, se manter no mercado de trabalho, é preciso ter nível superior. É preciso ter uma qualificação. Nós já, como você falou, nós já vimos muito isso. E acho que uma coisa que as pessoas têm que pensar é, entre a mensalidade de uma moto, de um carro e a mensalidade de um estudo, se ele tiver uma qualificação melhor, com certeza depois ele vai comprar muitas e muitos carros e motos e etc. Sem dúvida. Sem, e sem o estudo ele vai ficar naquilo e vai ficar difícil manter no mercado. Hoje, como o Tien falou, é bastante difícil. Nós passamos alguns meses, alguns anos, com aquele fator de facilitação da aquisição de automóveis, que era o IPI, a redução do IPI. E muita gente fez essa opção. Só que o carro, em questão de anos, envelhece. E acaba. Se não tiver um bom emprego, não compra outro. E é uma mensalidade que depois acaba e o carro acaba e não tem como... E o estudo, não. Se você tem uma qualificação, ele vai sempre te dando ganchos e é como se fosse um degrau. Você vai subindo. É verdade. O que é importante, Ramon, nesse período, que você termina um curso médio e vai para uma graduação, é entender que a graduação não é custo, né? Ela é um investimento. A partir do momento que você investe na sua formação, você vai conseguir depois comprar, que aí sim, né? Vem aí adquirir esses... Constrói patrimônio, né? Exatamente. Para quem pensa nisso. Exatamente. Então, essa mentalidade, ela tem que começar lá no colegial mesmo, né? No investimento e não como gastar. Ah, entre gastar com faculdade e gastar com meu carro, eu vou comprar meu carro. Então, acho que esse tema, ele tem que ser abordado nas famílias e pensando desse jeito, né? Que não é um custo e sim um investimento na formação, porque é profissão e é para sempre. E também falando, lembrando que não é só para o jovem, até outras pessoas que já são mais velhas, ela pode muito bem ter uma segunda graduação ou até mesmo a primeira graduação após, né? Exato. Ter uma estabilidade na vida, porque às vezes aconteceu alguma coisa aí durante a vida que não pôde ingressar a ter um curso superior quando era jovem e agora decidiu a fazer uma graduação. Nada impede isso e com certeza, como a Marisa falou, não é um custo, né? É um investimento nela que depois vai ter muitos ganhos. Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que fizeram a primeira graduação pensando realmente na atuação profissional. Mas depois, muito depois, pensaram, bom, mas eu também quero fazer uma graduação por hobby. E aí resolveram fazer gastronomia, por exemplo. Sim, nós temos muito. Para desenvolver talentos escondidos, né? E resolveu fazer gastronomia e depois acabou desenvolvendo o próprio negócio. Claro. Porque viu que era uma coisa que gostava, uniu o útil e o que ela gostava, ou que viu que tinha campo, era uma abertura e ela desenvolveu o próprio negócio. Então, nós tivemos vários casos. Muito bacana. O Paulo falou também sobre essa questão de voltar e estudar, né? A gente tem também exemplos assim lá na tecnologia, né? É, em todos os cursos tecnológicos, o nosso público, ele é engraçado, né? Nós temos desde alunos que saem do Arservogial, como senhores já que trabalham na área e precisam de uma formação, precisam buscar novas informações e tecnologias. E com isso ele também, ele ingressa. Porque, na verdade, em uma época atrás, as pessoas tinham que trabalhar primeiro, forte, e de repente tem muita gente hoje tecnicamente muito boa, mas não tem a formação. Por exemplo, estou dando um exemplo na área de fabricação mecânica. Nós temos muita gente muito boa tecnicamente em mecânica, mas não tem a formação. E como as empresas hoje exigem uma formação, muitos desses profissionais estão vindo fazer o curso com a gente. A gente fica feliz porque, de uma maneira ou de outra, essas pessoas são bem atendidas. E eles nos elogiam, você vê, grandes técnicos elogiando o curso, que aprenderam muitas coisas que sabiam fazer na prática e a teoria e o embasamento do curso veio somar aquilo tudo que ele tinha. E sobre, só fechando a questão das prioridades, né, Ramon? As pessoas têm que ter prioridade. A prioridade é o quê? É ter uma moto? De repente é importante demais para aquela pessoa ter uma moto? Ou é importante ela se formar, se qualificar, para não ter, por exemplo, deixar de ter espaço no mercado? Em crise, em época de crise, só não tem espaço no mercado quem não é muito bem qualificado. Então, isso é importante. Nesta hora que a gente vê a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas existe ainda muita confusão, Paulo e todos os demais, entre o tratamento e a utilização do curso tecnológico e dos cursos técnicos. Ainda se faz muita confusão com relação a essas nomenclaturas? A gente tem, né? É bastante interessante. Porque as pessoas falam, ah, eu sou técnico, eu fiz técnico e muitas vezes, o que é importante a gente entender? Que o técnico é o nível médio. Exato. Você tem, sim, você pode entrar no mercado de trabalho, mas você não é graduado, você tem um nível de conhecimento técnico. E o que é a graduação em tecnológicos? É uma graduação. A pessoa sai dali com um curso superior e o interessante é que ele é de curta duração. É de dois a três anos. Então, para quem já está ou entrando e com pressa, né? Ou que já vem de uma segunda graduação, ou ainda um pouco mais tarde vai fazer a graduação, ele é bom por isso, porque ele é rápido. E a exigência hoje do mercado é que tenham bons profissionais com qualificação e aí você tem pressa, porque agora é a hora de fazer. Então, a diferença é o técnico é nível médio e o tecnológico é a graduação, dando condições de fazer, de prestar concursos, que é um outro setor interessante para muitas áreas. É que a palavra tecnologia remete a pensar que é um curso técnico. Mas os cursos tecnológicos ou cursos de tecnologia, eles são cursos superiores. Você pode depois fazer um mestrado, um doutorado, que a Marisa diz, com cursos, porque é uma graduação, como no popular. É uma faculdade como outra qualquer. Ela só tem uma característica, que são cursos tecnológicos. Então, quando a pessoa vê, ah, curso tecnológico é curso técnico. Gente, não é curso técnico. Quando a gente fala tecnologia em gastronomia, tecnologia em produção multimídia, tecnologia em fabricação mecânica, nós estamos falando de cursos superiores. Por exemplo, fabricação mecânica, você pode fazer um credenciamento no CREA, você pode assinar pequenos projetos, projetos menores. E isso tudo graças à graduação. Então, por favor, quem estiver ouvindo e achar que curso tecnológico é curso técnico, não é curso técnico, é curso superior. Claro. É uma característica também dos cursos tecnológicos, é o fato de que a tecnologia muda muito rápido. Então, esses cursos de curta duração facilitam para a pessoa se apropriar de uma grande quantidade de informações, mas é só um pontapé inicial, porque depois ela vai ter que estar se renovando o tempo todo, junto com as mudanças tecnológicas. Não é o que acontece na produção multimídia, por exemplo. Eu acho que em todos nós aqui acontece muito isso, a mudança do uso da tecnologia, ele se altera muito rápido, muito rapidamente e os alunos estão nisso, eles vivem isso diariamente. Então, eu acho que há esse processo de aprendizagem dele, de ter esse entendimento do que acontece hoje, na atualidade, e prepara ele, de certa forma, a entender e capturar isso no futuro. Ele mesmo buscar essas informações e essas novas tecnologias para uso próprio, ou de onde ele trabalha. Mas a mudança é muito rápida mesmo. Sem dúvida. Então, nós temos que acompanhar isso, os professores e as instituições, mas os alunos estão nessa também. Então, isso colabora bastante para os cursos tecnológicos, nessa evolução rápida. Sem dúvida. É um ganho nosso. Eu acho que os cursos tecnológicos, no sentido, só complementando o que ele estava dizendo, ele abre portas, ele mostra caminhos. Exato. Porque tem muitas pessoas, falando um pouco da gastronomia, que já atuam na área e vão fazer o curso para se especializar e tal. E aí, chega lá e fala, nossa, é completamente diferente do que eu já faço. Existem outras maneiras de fazer, existem outras formas. Então, mostra os caminhos. E as pessoas ficam maravilhadas. Eu acredito que é muito interessante isso. A pessoa, quando ela vive dentro de um cluster, ela vive na cozinha, fazendo os seus preparativos e tal, ela tem uma rotina. Agora, quando ela vem para a universidade, ela justamente entra nesse universo de possibilidades. E passa a ter uma visão muito mais ampla das coisas e, portanto, pode tomar novas decisões para a sua vida. E aí abre, né? Claro. Abre o... Muito legal. A mesma coisa deve ocorrer na fabricação mecânica, né? Porque, afinal de contas, veio aí a robótica, a automação e uma série de coisas nos processos produtivos que exigem, o tempo todo, a revisão das... Na verdade, até dentro de um período, de um ciclo de um curso de uma turma de três anos, ocorrem mudanças porque as tecnologias giram. Por exemplo, se você pegar a tecnologia automotiva de cinco anos para cá, você vê o que evoluiu em termos de sensorização, de eletrônica dentro dos automóveis. E hoje não se fala mais em carburador, né? Óbvio, carburador é uma coisa que sumiu por muitos anos. Mas hoje, por exemplo, os carros estacionam sozinhos. E tudo isso nós temos que tratar de uma maneira ou outra, com exemplos, com exercícios, dentro do curso. Então, essa evolução, ela é muito dinâmica. E é isso que as pessoas têm que entender. Porque mesmo sendo bom tecnicamente, eles precisam do estudo, eles precisam da formação. Muito legal, muito legal. Marisa, fala um pouquinho para a gente sobre o público-alvo dos cursos de tecnologia. Bom, eu acho que o público-alvo é aquele que tem desejo em estudar, né? Aquele que, nós já falamos, tanto aquele que termina um jovem que está iniciando, aí procurando uma carreira, quanto aqueles que já pararam em algum momento, né? Nós temos pessoas que começaram lá atrás, aí nós temos, assim, pais, né? Se formando junto com os filhos hoje. Então, o nosso público, o que eu entendo, assim, é aquele que quer estudar. Nós temos um leque de opções, né? Desde a área da gestão, produção, gastronomia, multimídia, quer dizer, agrada aí muita gente, né? Mas, é essa, a questão é querer estudar, porque tanto faz você ter 18, 17, 20 anos, quanto 45, 60 anos que nós temos esse caso. Temos alunos. E com a vivacidade dentro da sala, que dá exemplo, né? E mostra para aquela juventude que muitas vezes está ali, né? Estão tentando, talvez querendo se encontrar, nem tendo, está definido. Então, acho que o nosso público é esse, é aquele que quer buscar, se qualificar para o mercado de trabalho, independente da idade cronológica de cada um. Muito legal. Eu tenho certeza que o pessoal em casa está gostando, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho. O Empreender Tecnologias continua aqui na TV Unifeb. O Empreender Tecnologias 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 Obrigado.